Vambora rapaziadinha, nós estamos por aqui mesmo Setor de Angra do Rejo, quero deixar um forte abraço Nosso irmãozão Dani Valeu Dani Boy, obrigado pela coletividade Obrigado nosso mano de João João Lá da Roça Forte abraço ao Tchepo E vários amigos aí que só fortalecem gigantemente Só que a roda de fangue é daquele jeitão nosso Passa bola? Tipo seleção brasileira? Toca e passa Então vambora É visão de mora, mora, você sabe bem A palavra vale um tiro, porque nós é o trem Nós não rende pro sistema, vai pender pra vem Eu nunca andei na linha, mesmo sendo trem A visão é uma só, aqueles que não gostam Falador fala de nós, fala pela costa Pode escutar o papo reto, vagabundo teme Sabe que nós joga fora, toca o SEM A vacilação tá aí, vacila A cobrança é severa, pra homem e mulher Nós é o certo pelo certo, organizador Se tenta pegar o mano, vai chuvar de aço Se tenta pegar o mano É visão de mora, mora, você sabe bem A palavra vale um tiro Nós não rende pro sistema, vai pender pra vem Eu nunca andei na linha, mesmo sendo trem A visão é uma só, aqueles que não gostam Falador fala de nós, fala pela costa Pode escutar o papo reto, vagabundo teme Sabe que nós joga, ué, ué Na seleção brasileira, mas só vou te falar Chuta e passa, Jim, pode representar Nós que tá, valeu Danny Boy Feliz aniversário, meu parceiro Os amigos da Rocinha que tá aí, tudo nosso Tudo dois de ponta a ponta Pra começar do jeito certo Valeu Pé, valeu Enzo Valeu Rafa, família Roda de Funk Eita nós Quer vida boa no meio do luxo Novinha emocionada, ama vagabundo Quer ser primeira dama, desfila no morro Gordão de ouro branco, o nome no pescoço Do nosso lado, vários embalados E não demora muito, vai tudo de ralo Na falsidade, apertar minha mão Querendo que é meu, toma minha condição E aí Danny Boy, pega a visão Tem que ter maldade, tem Tem que ser bandido, tem Prioridade é a família, bem Em Angra do Reis é só nota de cem Tem que ter maldade, tem Tem que ser bandido, tem Prioridade é a família, bem No camarote chove Segunda parte A porra do dinheiro criou a ganância Irmão matando irmão no final da trama Enquanto o alvo não for atingido Ambição mora na mente de vários amigos Sofuro e transparentemente de bandido São vários que nós leva no falso sorriso Piranha e comédia tem que dar a mão Adoradores da mancada e da vacilação Tem que ter maldade, tem Tem que ser bandido, tem Prioridade é a família, bem Prioridade é a família, bem No camarote chove Só porque essa parte aqui é foda Eu vou cantar ela de novo Sem tambor A porra do dinheiro criou a ganância Irmão matando irmão no final da trama Enquanto o alvo não for atingido Ambição mora na mente de vários amigos Sofuro e transparentemente de bandido São vários que nós leva no falso sorriso Piranha e comédia tem que dar a mão Adoradores da mancada e da vacilação Pegou a visão, olha mão Tem que ter maldade, tem Tem que ser bandido, tem Prioridade é a família, bem No camarote chove só nota de cem Tem que ter maldade, tem Tem que ser bandido, tem Prioridade é a família, bem No camarote chove Ô Dani boy, escuta o que eu te falo Para você vai um feliz aniversário Feliz aniversário e muitos anos de vida Quem tá te desejando é o pé de pano da fomega É o bonde do cuco Para você é nós, é o bonde do cuco Eu, 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 eu já sei, já sei atirar Me dá o meu G3 ou boa É eu, meu A, já sei que tem fim Acaba com a hoje Que eu já sei, que fala Mas os amigos na cadeia estão boladão Você virou o recado na televisão Do Ramonzo, é o bonde do cuco É o bonde do cuco É, Enzo E aí, rapaziada, satisfação Rapaziadinha, quem ainda não conhece Um brinde com o Red Bull Diretamente da roda de funk Eu mesmo, o Enzo da Sul Mais ou menos assim Bem-vinda ao baile de favela Hoje tu embrasa na festa Bem-vinda ao baile de favela Vem, mas vem com a sua colega Vem, mas vem com a sua colega Deixa ela embrasar na onda Fica tranquilona Roda de funk, ela pega a média de ruana Puxa, prende, empina na onda Dança E depois lá na treta do bom Deixa ela embrasar na onda Fica tranquilona Por pé de pano, ela pega a média Puxa, prende, empina na onda Dança E depois Deixa ela passar Não olha nem mexe Sabe quem tá passando? Deixa ela passar Não olha nem mexe Sabe quem tá passando? E aí, Bobô Tudo contigo? Passei a bola? Um toque Pega e passa, viu? Visão, Amorador Amorador do nosso Quando a maré abaixou O mandão pulou A vaca magra chegou E vários abandonou Mas não teve nada não Deixei geral o mandão E eu caí de ontem Hoje tô com o mandão Fica de casa o caçador Hoje eu tô muito fome Sei que Deus é uma Se hoje tu perdeu Hoje pode chorar Aprender E hoje eu sou um fã das voca E hoje eu sou um fã das voca E o mundo dá E hoje eu sou um fã das voca E o mundo dá E hoje eu sou um fã das voca E esse mundo dá Até quem desacreditava Que é parar do lado Mas hoje eu tenho um sensor Pra ver a mim pra safado E Deus me livre de olho grande Meu rap não Quando eu percebi que sabe O montante do louco Ouvi a grande titi Enquanto Deus foi meu rei Eu tipo mulher virgem Fui o primeiro a andar E hoje eu sou um fã das voca Que o mundo dá E hoje eu sou um fã das voca E o mundo dá E hoje eu sou um fã das voca Que o mundo dá Oh O mano avançou Botando a bala pra voar Sem munição contada Nós vamos te pegar Só os de guerra na pista Pronto pra qualquer caô De um tempo pra cá A troca só avançou Tá faltando muito pouco Pra nós redominar E o que foi perdido Nós vai recuperar É o certo pelo certo Nunca foi diferente Eu sou uma força bruta Com a mente inteligente Oh O mano avançou Botando a bala pra voar Sem munição contada Nós vamos te pegar Oh O mano avançou Botando a bala pra voar Sem munição contada O crime já vem de berço Tu sabe como é que é R10 na bandoleira Chama a atenção das mulheres Hoje é dia de lazer Nós tá forte de costume Tem tudo copão de uísque Vido de lança perfume Ela brota com as amigas Na intenção dos amigos A mais lenta do bonde Hoje vai dormir comigo Então vem com o pai E o que nós escolás Então vem com o pai Aqui nós escolás E o xeridinho delas É o tropa E o xeridinho dela Essa é a tropa da bala Então vem com o pai Que faz é importante Então vem com o pai Que faz é importante E o xeridinho dele É a tropa da rota de E o xeridinho dele É a tropa da rota de E aí rapaziadinha E aí CL Vou mandar essa aqui Porque tu gosta Rapaziadinha que ainda não viu Vai lá no Youtube Confere Viaja no Playlock Tamo passando de 5 milhões É mais ou menos assim Ela postou no Twitter Que tava sozinha Em casa Tive que fazer o convite Hoje tem baile Da quebrada Brota aqui no morrão Pra tu ver o que acontece Hoje a tua bunda sobe Hoje a tua bunda desce Hoje a tua bunda sobe Hoje a tua bunda desce Ela curtiu nosso baile Porque é o que ela merece Hoje ela joga em casa Com os pitbull do chefe Hoje ela joga em casa Tu vai ser safada Do que te ajada Vai ser safada Por se me relaxar Vai ser safada Tu vai ser safada Por se me relaxar Vai ser safada Do que te ajada Vai ser safada Ela vem pro baile de favela Junto com a amiga dela E pra mim quer jogar Então vem moleque A hora é essa posição A se revelar Pode começar Ela vem sentando Eu sarrando E nós deixando rolar Aqui na roda de punk A putaria vai rolar Vem sentando Eu sarrando e nós Eu deixando rolar Pra tá aqui no monca A putaria vai rolar 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 E aí, meu mano vovô? Transparecer pureza Adjetivo raro A altura que chegamos É pra ser lecionado Mas vê se aprende uma coisa Nada passa batido E a verdade é uma só Ninguém veja o fudido Dobra a oração Aconso objetivo É joelho no chão Mas vê lá onde tu pisa Pra não se atrapalhar Só coloca o chapéu Onde tua mão alcançar E se o mano prosperou Se o irmão venceu Correu atrás Mereceu Então não inveja não Que nós é mó correria Lá de cima Deus vai lutar E se o irmão prosperou Se o irmão venceu Correu atrás Mereceu Então não inveja não Que nós é mó correria Lá de cima Deus vai lutar Transparecer pureza Adjetivo raro A altura que chegamos É pra ser lecionado Mas vê se aprende uma coisa Cada passo é batido Na verdade é uma só Quem veja o fudido Se prosperou na vida Sobe a oração A sua objetiva É joelho no chão Mas vê Pra não se atrapalhar Só coloca o chapéu Onde sua mão E se o mano prosperou Se o irmão venceu Correu atrás Mereceu Então não inveja não Nós é mó correria Dois de confirmação Nossa famosa Se o mano E se o mano venceu Correu atrás Então não inveja não Aí o bagulho ficou maneiro A maluca é assim que nós gosta Fomiga A bala Tijuca Conta a fé em Deus Onde tá ligado Só meló Revolta O seu tempo Só visitado Mas hoje Ei, toma Ei Na diplomacia Viemos pra ficar Quero por a favor Então dá TV Alá E os invejosos Começaram a ativitar Quando ficaram Sabendo Quero bom E dá papá O ritmo é maneiro Geral quer fechar Adolescente Criança Seu origem Não adiantou-lhe o grande Porque nós já tá Se ficar de carro Hoje tá valeu E para completar A nossa felicidade Para todos Irmão ao preço A liberdade É da solidariedade Fomiga A bala Tijuca Com muita fé em Deus Onde tá ligado Só meló Revolta Só preto Só visitado Mas hoje Ei, toma Ei Ela é bandida Demais Olha só o que ela faz Desse na coreografia Joga, joga Pra trás Diz que não fala Só faz Fabio que é capaz Então vai estar lá na peça Os moleque É sagaz Vai tomar catucada É só tapão na raba Por isso ela faz Dos moleque Da quebrada Toma catucada Tem de pé de tapa Vai ficar com a vaca Da gloquia da pintada Então vai tomar catucada É só tapão na raba Por isso ela faz Dos moleque Da quebrada Toma catucada Tem de pé de tapa Vai ficar com a vaca Da gloquia da pintada E aí, mano, bobo Visão ampla, fi Tá com o pé de chope aí Esquece tudo Vamos andar e sai pro 01 Obrigado Pedido é um pedido E a visão é só Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá no mundo Uma visão na casa de prenda Pode ser útil Nem vai vir Só minha dona e minha coroa Foi dez a dez e me deixou O negro bem sucedido incomoda muita gente O negro que faz as pessoas prosperar Incomoda Incomoda infinitivamente Incomoda infinitivamente Liberdade Desse que abandonou Nem nada O mandadão nem vou ter paciência Falou demais na minha Fecheu Fecheu Agora sustenta Tamo de volta Tamo de volta Quero ver se aguenta Eu tava tranquilão Eu tava tranquilengo Botei sem merrés Dando um rolé no morro Fui no complexo pra buscar uma trouxa E antes de sair no rolé Com os amigos da boca E repete o flá Foi acionado Lago velho toquei A caixinha aí E os nossos amigos preparados A era uma viela e pôs a barra pra comer Complexo é o bandido misto Tá vendendo a vela Estaba com bar e bico E a vida Que tá de bandido Essa porra Né novela Qualquer dia Toma E Porque Demorou É nóis É nóis É nóis De coração Demorou É nóis É nóis Demorou O crime já vem de beijo Tu sabe como é que é R10 na bandoleira Chama a atenção das mulheres Hoje é dia de lazer Nós tá forte de costume Dentro do copão de uísque Vidro de lança Nós na bota com as amiga Na atenção dos amigos A marida do bonde Hoje vai dormir comigo Então vem com pai Porque aqui nós Então vem com pai Que nós Tá importante E os queridinhos dele É só pra dar roda E os queridinhos dele É só pra dar roda Então vem com pai Que aqui Então vem com pai Que nós Tá importante E os queridinhos dele É só pra dar roda Deixa eles achar que nós tá traficando, deixa eles achar que nós tamo roubando, a verdade é que nós tá multiplicando, trabalhando, conquistando. O diário já não corre, quem me conhece não corre, eu sei que nunca foi só quem, barriga e enchendo o copre, a bichinha é o carro forte, nada vai de uma lote, claro que ela se envolve e o recalque se morde, falaram até que foi sorte, mas sei que foi desciado, eu sei o que é mais uma. Sabe por que? Às vezes tem vários que tá do teu lado, mas pega a visão. E aqueles caras que tava sempre do lado, quando a maré baixou, abandonaram o barco, atividade dobrada, quem tá do teu lado? Antes andando sozinho do pé mal acompanhado, antes andando sozinho. E aí, bobo? Vambora, forte abraço ao nosso mano. O Anibog tá fazendo aniversário hoje, pegou a visão do nosso Marcelo Felipe, e aí, John John, Clássico do Câncer. Vamos de alvorazada, irmão. Pedindo liberdade do 01. Oi, Lili! Só feia, né, mano? Oi, 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 oi. É, agora só falta um mês, logo logo vai chegar. Eu! Eu vou poder gritar. O quê? E aí, eu retorno pro morrão, enquanto aqueles mano de questão, os amigos de questão. Mas que saudade do morrão. E tu conta pra mim como tá lá fora. E se é mano e dá rola a bola. E aí, oi, oi, oi. Eu saia com meus amigos e curte por aí. Mas por favor, vire e escuta o conselho do pai. Se alguém for, fuma o caminho, meu filho. Vê se não vai. Já fui assim. Adolescente, filho, como você. Mas aprendi. E o que eu quero é ensinar a viver. Onde eu vou dançar, o mundo girou. Tanta coisa aconteceu. Três da vívia, pela graça. Onde eu vou dançar, o mundo girou. E olha, nós aqui de novo. O que é? Em Bicô vai escutar o mamão Que aqui nós é foda Andadão em Bicô, mande um Robô pegou de nova E o crime é que segue normal R10, meia, doce, para o palco O Dani boy é louco E o meu G3 consta o fogo Mas se eles quiser formar caô O John John deixa de exemplo Mas se eles quiser formar caô Filipe deixa de exemplo Felipe deixa de exemplo E o Dote aqui segue o normal R10, meia, doce, para o palco E na quadrilha é só louco E o meu G3 consta o fogo Mas se eles quiser formar caô Zero, um, deixa de exemplo Mas se eles quiser formar caô O mano deixa de exemplo Vou botar o pique de brabo Pra assanha essa safada Eu, ela e um vazio Depois vamos lá Ela gosta de joguinho Já tá viciada Vem jogando gostosinho A bombidão Senta pro Enzo da Sul Na roda de funk, aê Mas senta sem sentimento Nós só vai se envolver Senta pro Enzo da Sul Na roda de funk, aê Mas senta sem sentimento Nós só vai se envolver Se envolver Se envolver A tropa que só vai se envolver Se envolver Se envolver A tropa só vai se envolver A tropa só vai se envolver O pé de pano que só vai se envolver O bobo que só vai se envolver Ela vem pro baile Na tensão de poder Chegou a visão, né? Vou botar o pique de brabo Pra assanha essa safada Eu, ela e um vazio Depois vamos lá Ela gosta de joguinho Eu vou botar o pique de brabo